Olá meus amados, hoje é dia 8 de julho, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum e é uma alegria estar aqui partilhando este evangelho com você e deixando que as palavras de Deus sejam como sementes na nossa alma, que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, o seu dia e que essas palavras nos ajudem no caminho de santidade. Iniciemos a partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mateus 10, versículos do 16 ao 23, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem em uma cidade, fugi para a outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, a gente vê aqui Jesus continuando as suas instruções aos discípulos e dizendo, olha, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Está dizendo o seguinte, não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ser dureza. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. O pai vai brigar com o filho, a mãe com a filha, a sogra com a nora, o irmão entregará à morte o próprio irmão. E a gente vê mesmo que tem famílias que perseguem alguém que vai na igreja, porque ele vai na igreja. É perseguido, às vezes existem até rompimentos. O pai não quer que o filho seja católico ou que frequente a igreja e acaba rompendo com esse filho. Mas a gente vê que isso já foi avisado. Jesus já nos disse, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. E a gente tem que se alegrar por isso. Por quê? Porque quando a gente é perseguido, é sinal de que a gente está fazendo bem o nosso trabalho de evangelização. Porque o mundo não aceita Jesus. O reino dele não é deste mundo, né? Mas Jesus nos disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então que nós tenhamos esta perseverança. Dá-nos, Senhor, o dom da perseverança. Mesmo em meio às perseguições, às lutas, às dificuldades, às expulsões, né? Mesmo em meio ao ódio que as pessoas sentem pelo evangelho, que nós perseveremos. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto